O Senhor, na Bíblia em João 4, capítulo 4, versículo 31, fala a ceifa e os ceifiros. Neste inteirinho, os discípulos lhe rogavam, dizendo, Mestre, come, mas ele lhe disse, uma comida tenho para comer, que vós não conhecês. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter leia porventura alguém trazido o que comer? Diz-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, a realizar a sua obra. Não dizeis, vos que ainda há quatro meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e veide os campos, pois já abranquejam para a ceifa. O celeiro recebe, desde já recompensa, em tesouro o seu fruto para a vida eterna. E, desse sorte, se alegra um tanto o semeador como o ceifeiro. Então, os discípulos, ele estava preocupado em comer, mas só que o Senhor estava querendo dizer que era mais importante o que ele fazia para o reino dos céus, que era a obra, que seriam os frutos que ele ia colher através de cada pessoa que ele ia fazer o milagre, que ele orava, que ele falava a palavra, do que se preocupar ali com o alimento material. Porque ele estava comendo a comida do mundo espiritual, do reino dos céus, que era frutificar, dar o fruto. E aí ele falava que demoraria quatro meses ainda para ser a ceifa, mas só que já estava florindo. Então, no tempo certo ia ser colhido. Assim é Jesus. Por muitas vezes, talvez ele tenha plantado também, ou você tenha plantado, mas na hora certa vai colher o fruto. O ceifeiro, o semeador, o propósito de Deus é você semear, você plantar, para que naquele grande dia colhe essa semente que você plantou da palavra, de um conselho, de uma disciplina, de uma direção. Porque é necessário você falar, como fala Ezequiel 33, se você não falar do amor de Cristo, do pecado, da salvação, o sangue da pessoa vai ser cobrado sobre a tua vida. Então é necessário a gente falar, a gente chamar as pessoas para o reino de Deus. Esse é o verdadeiro fruto, esse é o verdadeiro alimento, porque Deus, como ele falou, ele é o corpo, o sangue de Cristo, é o alimento, é o que vai te salvar. Então busca a salvação, busca o reino de Deus, não busca as coisas materiais, que o Senhor tem um reino para te dar paz, te dar alegria, te dar uma nova vida, que é a vida com Deus. Você sentia a presença de Deus, sentia o Espírito Santo de Deus, sentia a força de Deus. E não há comida, não há nada que seja melhor do que isso. Como Jesus falou, o melhor que eu tenho era o reino do céu, a melhor comida era o alimento espiritual. Então busca o alimento espiritual para a tua vida, porque às vezes você come, ainda fica empanzinado e ainda passa mal. Mas o alimento espiritual, não. Você vai se alimentando, sua alma vai ficando cheia, vai saindo tristeza, vai saindo dor da alma, vai saindo opressão, vai saindo depressão, vai saindo diabo, vai saindo enfermidade. Tudo sai em nome de Jesus, porque ele é o pão da vida, ele é o seu alimento. Então faça a obra do Senhor, vai fazer o índio, vai buscar o Senhor verdadeiramente. Não se proste a Satanás, mas sim ao reino dos céus. Leva o povo para assistir a palavra de Deus, para que sejam salvos através de você. Não se curve a seus problemas, levanta, ergue a espada, espada dobrada, é espada de derrota, mas Deus te escolheu para vencer. Então ergue a tua bandeira, ergue a tua espada e vai pregar o evangelho, vai fazer o índio, orar as pessoas, buscar pela vida, levar para o reino do céu, para as igrejas. A igreja verdadeira de Cristo não é igreja corrupta, rúpida, igreja disfarçada, de dizer que é igreja de Deus, que não é. Fala com o Senhor, expressão de Deus, Senhor, onde quer que eu congregue e congrega. Porque em São Fonis 3 fala que temos que congregar. Então vai congregar com o Senhor Jesus, vai fazer a vontade do Pai para você ser filho dele. Em nome de Jesus, todas as barreiras, todos os demônios, toda a depressão, toda a tristeza, toda a angústia, toda a enfermidade, já seja aniquilada agora na tua vida, seja cortada com a espada de fogo, com a espada de ouro. Em nome de Jesus, seja livre das correntes dos cadeados de bronze, ou xiribalabalai. Em nome de Jesus, receba o poder, a força do Espírito Santo de Deus. Todo mal sai, toda bruxaria, macumbaria, feitiçaria, seja já destruída com a espada de fogo, com a espada de ouro, com a espada verde, toda a lança seja cortada, todo o arco seja cortado na sua vida. Em nome de Jesus, receba a unção, receba a cura, que a glória do Senhor, nuvem de glória desça agora sobre você. Ou xiribalabalai. Em nome de Jesus, receba a presença do Altíssimo, Deus Pai Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, seja livre, livre na alma, livre no espiritual, livre na esfera espiritual. Em nome de Jesus, que Deus te tire de todo o cativeiro espiritual. Seja livre com a espada verde, ou, aleluia, com a espada de ouro, seja cortado todo o mal, e toda essa aliança maligna, seja já destruída em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Jesus te ama. Amém. Seja abençoado ou abençoada. Em nome de Jesus.